Utentes sem médico de família, sem enfermeiro de família, elevados tempos de espera para as consultas, para as cirurgias, para tratamentos, serviços, nomeadamente as urgências, que têm dificuldades em assegurar o seu adequado financiamento, tudo isto é reflexo da falta de profissionais de saúde. Nós já tivemos oportunidade de abordar estas questões, mas a verdade é que olhamos, quer para aquilo que o Governo apresenta, que é para aquilo que são as suas intervenções e não vemos da parte do Governo qualquer compromisso sério para de facto valorizar os profissionais de saúde. Aquilo que vemos é que o Governo está a protelar o processo negocial com os profissionais de saúde. As questões das carreiras nem sequer estão em cima da mesa. Senhora Ministra, estas são as questões centrais para fixar profissionais de saúde no Serviço Nacional de Saúde, é preciso valorizar as carreiras, são dos médicos, são dos enfermeiros, são também, olha, ainda agora de manhã, dos farmacêuticos, e que a Senhora Ministra há de conhecer muito bem, mas também dos diversos técnicos, de assistentes administrativos, de assistentes operacionais. Há carreiras que são necessárias criar. O Serviço Nacional de Saúde, para funcionar, funciona em equipa e todos estes profissionais de saúde são de facto fundamentais para que os centros de saúde, para que os hospitais possam prestar os cuidados de saúde a que os utentes têm direito. E eu vou voltar a fazer esta questão, Senhora Ministra. Qual é que é o compromisso? Vai ou não o Governo, de facto, avançar com o processo negocial de valorização das carreiras, para que os profissionais de saúde queiram ficar no Serviço Nacional de Saúde e para que possamos resolver os problemas? Porque os problemas não se resolvem transferindo cuidados para os grupos privados e só o alimento aos seus lucros, os problemas resolvem-se, é reforçando a capacidade do Serviço Nacional de Saúde, é tendo profissionais de saúde valorizados e é isso que permite aos utentes ter de facto os cuidados de saúde a que têm direito. Em quem é que ficamos? Qual é que é o compromisso do Governo?